A partir, mas é esse mesmo preço? É, essa loucura assim? Segunda peça com 50% de desconto, do mesmo valor? Tá vendo, ó? É assim, na Colombo você vem, você encontra, sempre você vai encontrar promoções na Colombo. Mas a Colombo tá preocupada em te vestir bem. A Colombo tá preocupada em que você tenha um terno, tenha dois, tenha três ternos, pra você ter opção. E olha, se vestir de manhã, à tarde, à noite, pras festas, muito bem. Então é a hora certa de você aproveitar e vir correndo pra cá. A parca, você vai encontrar aqui, ó, parcas e jaquetas a partir de R$ 149,90. Promoção de inverno, as peças de inverno, segunda peça de igual valor, 50% de desconto. É isso mesmo, tá? Tem ternos de microfibra pra você aqui, ó, que tem o caimento show de bola, o tecido, muito bem trabalhado, costura. O primeiro R$ 149,90, ó, R$ 149,90. Você comprou um segundo? R$ 50,00. R$ 50,00 do segundo. Tem mais, tem kits com três camisas, mais três gavatas de pura seda italiana. Você tem malhas, a segunda, com do mesmo valor, é promoção de inverno, tá? Segundo do mesmo valor, com 50% de desconto. Você tem calça de veludo, mais camisa de veludo. Você tem mais malhas aqui pra você, segunda peça do mesmo valor, 50% de desconto. Blazer de lã, o primeiro R$ 149,90 só. O segundo, R$ 99,90. Acredite se quiser, pode vir pra cá, Colombo tá sempre preocupada com as promoções aí, e deixar você bem vestido. Sobretudo, que é show. O primeiro, você vai pagar só R$ 199,90. Promoção de ver, no segundo, do mesmo valor, 50% de desconto. Então anota aí os endereços da Colombo e vem correndo pra cá. Avenida Paulista, 664, com estacionamento Centro, Osasco, ABC, Guarulhos, principais shoppings. Telefone do Shopping Virapuera, 530-9993, Colombo, Espaço da Moda, vem correndo.